Tomou 10 anos lá, né? É. Aquilo que a mulher que botaram aí é verdade mesmo, ela falou? Cara, o negócio é porque o que a mulher dele disse só tem um canal que falou e a galera tá replicando. Eu não sei falar se aquilo é verdade ou não. Mas, pelo jeito lá, segundo as más línguas, o povo diz que sim. Mas, assim... É, e pelo comportamento dela. É, e ela tira o dela da reta easy, né? E ele se lascou, né? Eu, Renato, boa noite. E, assim... Cara, sinceramente, enquanto o Brasil inteiro, o Brasil inteiro, defendeu o Will Smith, eu critiquei. Até os meninos do Apex lá, a Avenida, foram os únicos que defendeu o Chris Rock. Eu falei, irmão, é outra cultura, é outro lugar, é outro povo. Lá, o comediante, lá, inclusive, até nas batalhas de rap que os caras fazem, né? Um contra o outro. Eles fazem um xingando o outro e é isso. Acontece, é normal. Entende? E a ofensa, entre aspas, foi super leve que o Chris Rock poderia ter pego pesado pra caramba com ela. Ele foi absolutamente... Acho que foi uma abertura de Oscar que o... Acho que toda... Que a pessoa que vai apresentar não fica perturbando pesado, né? A galera. Mas é o papel dele. Eles chamam um comediante pesado justamente pra isso. É interessante um local onde tem essa vazão pra liberdade. E o Smith foi lá dar uma de poderosão, sendo que, né, velho... Puts, cara, não dá pra passar o pano. Tem uns influenciador brasileiro aí vomitando fezes pra todo lado sobre isso aí, defendendo e tal. Uma situação é bem diferente da outra. Porque quando o cara, ele é midiático, vamos dizer assim, ele é vidraça sempre. Ele nunca vai ser pedra. Ele sempre vai ser vidraça. Entende? Então, assim, não adianta. E outra, fazer um papelão desse no meio do Oscar, cara. No meio da televisão pra milhões de pessoas. Contra um humorista, é óbvio que ele ia se lascar. E você dá pra ver que o Chris, ele segurou a peteca demais, demais, demais. E ficou desconcertado, é claro, né? Mas aí depois ele, ah, vamos continuar, é pra não sei o quê. Até a equipe do Oscar congratulou ele por ele ter sido, né, tranquilo. Não, tudo bem, o cara foi bom, pela boa postura dele. O cara foi genial. Segurar uma daquela, você se insere pra você. É, então ele ia ter ignorado muito a situação, né? Dependendo da reação. Eu não tinha segurado, não. Vou falar um negócio pra você. O cara vim pra dar um tapa na minha cara, ele vai perder os dentes da frente mesmo. Ah, eu ia preso. Pra você, eu ia pra cadeia. Nós, nós dois. Não ia rolar nós dois ali. Eu ia perder trabalho, perder tudo. O cara não dá na cara de homem, não. Eu acho que esse negócio de dar na cara de homem não se dá. O papai ensinou há muitos anos atrás que homem não dá na cara de homem, não. Tapinha? Rapaz, não dá, não existe aí, não. E todo mundo criticou. O Feneitor foi o único que apoiou. Aí, ó, o outro lá, tomando sanção agora. Se lascou. Tá arriscado a perder um monte de coisa. Se lascar pra tudo cantoar agora. Por quê? Porque fez isso. E detalhe, né? O povo ainda fala aquele negócio que supostamente é o relacionamento da mulher. Mano, você vai fazer o seguinte aí. Você vai jogar todo ele pra frente, tá? Ele vai ficar topado, o parafuso aí, tá? A porca. É, esses dois que vêm aqui nele, não sai? Não, um é só pra poder apoiar a porca lá no fundo. Tá vendo? Esse primeiro que tá preso lá na bomba... É que você não tá mostrando direito aí pra câmera. Esse primeiro aí, ele tá segurando esse parafuso sem fim na bomba, tá? Certo. E esse segundo... E esse que tá solto, você vai desrosquear lá a cabecinha lá, aquela beluguinha que tá lá na frente pra você poder tirá-lo. Mas você não precisa tirar ele não. Você só afasta. Mas é só você afastar ele aí. Mas na realidade, o primeiro momento agora a gente vai fazer um teste, tá? Só pra poder medir o comprimento dele ali, tá bom? Então você vai tirar tudo. Tudo. Só vai deixar essa porca que tá fixando a rosca sem fim, né? E vai encostar lá e ver o que você vai ter que cortar de excesso. Tá? Com alicate. É dolorida essa cena, mas tudo bem. É o que faz. Tirou tudo, tudão, tudão? Beleza. Aí você vai enxuxar e lá, tá no fundo? Tá no fundo. Ok. Agora você vai jogar o braço da embreagem pra dentro. Acionado. Como se estivesse no período de início ali do acionamento. Calma aí, deixa eu prender. Você quer prender pra ficar mais fácil? Entendi. Então aí, é só pra poder finalizar aquele negócio do Will. Então todo mundo pichou, e eu falando, e a rapaziada, ah, porque não sei o que. Irmão, ele cagou. Ele fez merda. Ele não tinha que ter feito isso. Agora sim, o pessoal fala que a mulher dele teve um relacionamento extraconjugal com outro, outros falam que ele teve, ele tem um relacionamento aberto, parará. Tudo bem. A questão é que a cultura brasileira é uma. A cultura do latino é fazer escarcel, é gritar, é dar porrada. Por isso que a gente é considerado os vira-lata, né? O povo chama, fala que nós somos isso, essa favelagem toda. Porque realmente o brasileiro, o latino em si, ele é muito estridente. Mas lá é a cultura. E o outro, o cara é vidraça. Ele não é pedra. Ele é vidraça. Então ele é humorista. E outra, o Chris Rock é conhecido. Na maioria dos Oscars, o cara que vai ser chamado lá, ele vai cutucar a rapaziada. E vai. Vai. Inclusive, acho que, não sei se foi o anterior. Foi, foi o anterior. O cara pegou pesadismo com todo mundo. E é um negócio que, no stand-up comedy, os caras pegam muito, muito pesado. É porque o pessoal não pegou, por exemplo, o stand-up do Eddie Murphy. Se o pessoal sonhasse o jeito que o Eddie Murphy fala no palco nos anos 90, você arrepia, mano. Você arrepia. Fala, esse aqui é o Eddie Murphy? O tio da pesada? O, né? Sério, os caras não acreditam, velho. Ele é pesado. Então é isso. É porque é cultural. Você não pode pegar os traços da sua cultura e balizar de referência pra poder julgar o cara de outro país. É claro que tem coisas que são uma... Pode botar tudo pra frente aqui? Não, você não vai usar com a ferramenta, não. Com a mão, só. Ah, tá. Com a mão, com a mão. O pessoal vai topar ele pra frente. Pronto. Exato, Kennedy. O stand-up do Eddie Murphy é um negócio que é surreal. Então lá, aí você vai encostar ali pra frente. Vai medir onde o bichinho vai rosquear pra ele poder encostar no bracinho da embreagem. Deixa sempre um pouquinho de folga pra você tirar a diferença você mesmo rosqueando o bichinho, né? Claro, né? Cara, eu acho que é só... Deixa eu chegar mais perto. Acho que é só o suficiente pra vir a cabecinha lá da rosca. É. Vou colocar de frente. Se você quiser, coloque ele lá pra você poder olhar, mas aí ele engana, viu? Ele no lugar aí, ele é meio enganador. O Kennedy falou também pra dar uma mídia a mais pra o evento, mas custou caro pra ele, mano. Vai sair da academia e tá lascado lá, vai perder um monte de coisa. Inventaram um tal que ele vai pra um retiro lá, um tratamento não sei o que das quantas, que eu não acho mentira essa história aí, entendeu? Enfim, não justifica não. Aí os caras tão, ah, por que isso e aquilo? Não, acho que... Eu acho que esse negócio da história de falar que foi só pra dar mídia pra o evento, não tô dizendo você, Renato, mas isso aí foi amplamente pra passar o pano pra ele. Pra tirar a culpa dele. Ele não tinha que ter batido no cara. Tá no meio de um... Tipo assim, é sabido, sabe? É tipo assim, esse evento, ele é assim? Sabe que o comediante, quando ele é chamado lá, ele é pra ser subversivo mesmo. E o outro negócio que nem dói, nem dói. Ele falou do jeito tão fofo... E ele não pode te falar na mídia, né? Não, você não pode mexer ele muitão, não. Não. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.